Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Rio de Janeiro. O que melhora, o que representa o seu projeto? Bom, desde que eu sou criança que eu ouço falar na ideia de se montar um grande calendário de eventos no Rio de Janeiro para potencializar esses eventos e potencializar a cidade como destino de turismo, a economia criativa da cidade, etc. Acho que finalmente estamos realizando esse sonho, essa aspiração. O que significa fazer o calendário? Quer dizer, claro, muitos desses eventos já acontecem, há alguns outros que são inéditos, mas por meio do calendário nós vamos fazer, de um lado, uma ação sistemática para que não só os eventos sejam viabilizados, mas também que eles possam se expandir, que eles possam crescer. Então nós estamos demandando que os promotores, os organizadores desses eventos, que eles façam planos de expansão e nos apresentem para que, no âmbito do calendário, nós possamos buscar fontes de recursos para financiar essa expansão, para que esses eventos aumentem o seu resultado, se tornem mais atraentes, tragam mais turistas, tragam mais investimentos, representem ainda melhor a cidade. E nós estamos também, além dessa injeção de recursos para a expansão dos eventos que fazem parte do calendário, nós também temos uma forte campanha publicitária, que vai ser feita por todos os órgãos envolvidos, cada um com a sua perspectiva, mas envolvendo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, a Embratur, o Ministério do Turismo, o Ministério da Cultura, o Governo do Estado e a Prefeitura, no sentido de promover o calendário e promover os eventos. Além disso, o calendário também permite que a gente possa articular todo o setor de turismo para que ele se aproprie do calendário e explore, aproveite isso melhor, fazendo promoções, lançando pacotes, fazendo uma série de iniciativas nos hotéis, as agências, as companhias aéreas, tudo isso relacionado ao calendário. Então, o calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente, de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Ministro, o senhor poderia falar ali? A gente precisa realmente, a gente precisa liberar a arena. Nós estamos estimando a participação do Governo Federal. Oi, gente, que ele tem delegadeza do Ministro. Delegadeza do Ministro. Desculpa, ministro. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Então, nós estamos estimando a participação do Governo Federal em 150 milhões de reais a serem aportados por empresas estatais na forma de patrocínios e também por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. E a gente espera que o Governo Federal, perdão, que o Governo do Estado e que a Prefeitura também possam aportar recursos, assim como a iniciativa privada. Faremos, no início de outubro, um grande evento em São Paulo, voltado para empresas privadas, no sentido de apresentar a proposta do calendário, para também convidar as empresas privadas a se juntarem a esse esforço. Nós acompanhamos ao vivo do Rio de Janeiro, entrevista coletiva do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, sobre o lançamento do programa Rio de Janeiro a Janeiro. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.